Olá, tudo bem? Posso te ajudar? Ah, sim. Você veio atrás de alguma bijuteria, algumas joias? Ah, tá. Bom, posso te mostrar o que eu tenho aqui? Te apresentar os meus produtos? Tá ok. Você tem noção de valores? Ah, sim. Tá. Bom, eu tenho aqui... Eu tenho aqui várias bijuterias. Tenho apenas uma caixinha. Aqui tem várias bijuterias. Tenho relógios também, claro, se você se interessar, eu vou te mostrar todos, ok? Bom, eu vou te mostrar os brincos que eu tenho aqui. Aqui, eles vêm nessa pequena, nessa série pequenininha. Ou como você preferir. Olha que fofinho. Bem fofinho, né? Deixa eu te mostrar. Esse é o par de brinco que eu tenho. Olha só que lindo. Ele combina bastante com casamentos. Ele combina bastante com casamentos. Bastante com festas, olha só. Ele é bem bonito, né? Olha só que fantástico. Pra você vai super combinar, tenho certeza. Vou te mostrar o outro que eu tenho. Esse daqui, na verdade, ele é complemento com esse daqui. Olha só, que lindo. Muito lindo, né? Aqui a gente trabalha com bastante peças assim. Você tá gostando? Que bom. O outro que eu tenho é esse daqui. Ele é bem basiquinho. Olha. Ele é uma flor com os estradas, olha só. Que show. Você gostou desse também? Que bom. Olha só, ele é lindo, né? Então, esses que eu acabei de te mostrar, eles vêm com essa tornozeleira, que também pode ser usada como bracelete. Olha só. Que lindo. Ele tem umas joias, olha só que bacana. Ele é bem bonito pra você pôr aqui em cima. Fica show pra você sair. Muito lindo, né? Então, ele... Esses daqui, eles vêm tudo dentro desse bolsinho. Os pares também estão aqui dentro, tá? Ele é bem fofinho, olha. Se eu fosse você, eu levava ela. Esse kitzinho. Bom, eu vou deixar aqui e depois a gente escolhe qual você vai querer. Agora, eu vou te mostrar os relógios que eu tenho, tá? Olha. Que lindo esse. Esse é bom que ele tem a numeração bem grande, né? Pra você ver. Olha que lindo. Ele é donzinha. Que lindo. Bem top, né? Esse é um relógio bem bonito. Que combina com qualquer ocasião. Olha que lindo. E ele tem todo esse acabamento em oncinha. Seria uma oncinha, olha só. Que legal, né? E bem bonito. Vou deixar ele aqui também. Pra gente depois ver qual você vai querer. E esse aqui, que é fantástico. Olha que lindo. Ele é pra você abutuar, olha só. Ai, olha. Que lindo. Pra você que gosta de uma coisa mais travagante. Olha só que lindo. Bem show, né? Olha só. Combina também com qualquer roupa. E ó, pra você, pra você abutuar, olha, tem esses três negocinhos. Que você consegue tá regulando conforme o braço seu. Tá? Vou deixar ele aqui também. Pra gente depois ver qual que você vai querer. Eu vou ter esse também. Olha que lindo. Esse aqui, ele é com diamantes. Olha só, que lindo. Ele é bem fofo, bem rico. Olha só que chique. Muito lindo, né? Olha que lindo. E ele é bom porque ele tem uma regulagem, olha só. A regulagem dele também é facinha pra entrar no braço. Bem bonito, né? Eu vou te mostrar mais um que eu tenho aqui. Olha esse. Esse também, ele é bem básico, olha só. Ele tem uma cor Mood, que ele também é adaptável ao braço. Olha só. Pra você que gosta de uma coisa mais social, ele fica bem bonito, né? Eu vou deixar ele aqui também. Depois a gente vai escolher qual que você vai querer. Tá ok? Agora vem as melhores partes que... Bom, agora as melhores partes são as partes das pulseiras. Ah, você tava esperando pelas pulseiras? Sabia? Olha essa pulseira. Que rica. Eu amo pérolas. Não sei você, mas eu gosto tanto de pérolas. Eu acho tão bonita. Aí eu tenho essa de pérola. Tenho essa de pérola. Olha que linda. Olha que linda. Ela tem dois corações e ela também é com pérolas. Olha que linda. Tenho mais outra de pérola. Olha só. Olha essa que fofa. Bem bonita, né? As pulseiras de pérola. Tenho mais outra de pérola. Eu tenho mais uma de pérola. Olha só. A segunda daquela lá. Que eu tinha te mostrado já. Linda, né? E eu tenho mais outra de pérola. Só que essa daqui você não vai acreditar. Essa daqui é o colar. De pérolas. De pérolas. De pérolas. Vou te mostrar. Vou te mostrar o colar de pérolas. Olha esse colar. Que lindo. Pra você colocar, olha só. Ele você consegue fazer duas voltas. Olha que rico que fica. Só que como eu sou homem, pra mim não combina, né? Teria que ser pra vocês, meninas. Mas olha que lindo que ele fica. E ele é bem bonito, né? O colar, olha só. Que lindo. Olha só. Você gostou mais desse? Eu sabia que você ia gostar mais desse. Bom, olha só. Ele fica lindo junto com as pulseiras. Não é? Bom, vou te mostrar mais algumas que eu tenho aqui. Tá bom? Eu vou te mostrar mais algumas. Olha. Essa daqui, que linda. Pra você. Olha só como ela fica bem bonita. Linda, né? Ela. Deixa eu te mostrar a outra também que eu tenho. Que é conjunto delas. Olha só. Perfeita, né? Olha só que jogo lindo. Esse jogo de pulseira, ele é muito bonito. E é bem saído. Sai bastante dele. Deixa eu te mostrar mais a outra que eu tenho. Essa daqui eu tenho certeza que você vai se apaixonar por ela. Olha que linda. Muito linda, né? Fala sério. E olha que legal. Ela tem um elástico. Então, ela é facinha pra encaixar no braço. Olha só que lindas. Totalmente lindas, né? Tenho essa também. Que essa daqui é muito fofa. Olha só que fofa que essa daqui é. Muito fofinha, né? Olha, ela encaixa aqui, ó. Fica perfeito no braço. Ela tem essa alavanquinha que você puxa. E daí você vem e encaixa. Olha só. Olha que perfeita que ela fica. Olha só. Essa também. Ela sai bastante dessa daqui. Por ela ter essas moedinhas. Deixa eu ver aqui. Tem mais outro pra mostrar. Olha essa daqui pra uma festa de gala. Olha que linda. Olha que linda essa daqui. Perfeita, né? Com esses diamantes pretos. Que linda. Então, essa preta. Olha só que linda. Ela fica perfeita pra você ir pra um evento. Um jantar. Um encontro. Que linda, olha só. Essa também sai bastante dela, tá? Pra ela ser bem bonita. As outras também. Sai bastante delas. Deixa eu por aqui. Pra você ver. Olha só. Como elas são bonitas. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma pra te mostrar. Tenho essa fininha também. Que ela é bem delicada. Olha só. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pra te mostrar. O nosso estoque chegou ontem, então tem bastante coisinhas pra mostrar. Olha essa que linda de prata. Olha essa que show. Essa aqui é toda trabalhada na prata. Olha que linda. Essa prata aqui, ela também sai bastante. Olha que linda que ela é. Bem bonita ela, né? Olha só. Eu tenho também esse modelinho, tá? Dela. Bom, esses são os modelos que eu tenho de pulseiras, tá bom? Se você gostar também, eu vou deixar eles ali. Pra depois no final nós escolhermos qual vai ficar melhor e qual que você vai querer levar, tá? Eu tenho também esse colar. Olha só que lindo. Pra você que gosta de algo bem show. Olha que lindo. Muito show, né? Olha que lindo pra você. Esse aqui ele é perfeito. Ele sai bastante. Os clientes adoram. Olha como ele é fofo. Bem bonito ele, né? Eu vou te mostrar outro colar que eu tenho também aqui. Vou te mostrar, tá bom? Esse é meu colar? Olha esse aqui. Esse aqui também ele é um colar. Porém, eu dobrei ele em dois. Mas ele é um colar. Olha que lindo. Ele fica bem fofinho no pescoço. Olha só. Que lindo. Tem um jeitinho certo de colocar. Como são peças novas, então eu que não sei como pôr direito. Mas olha, ele fica muito fofinho. Deixa eu te mostrar. Eu tenho um outro também aqui. Que ele é bem bonito. Que sai bastante aqui na loja. O pessoal adora. Por ele ser bem fofinho. Olha só. Que lindo. Esse daqui você tira. Deixa eu te mostrar. Esse eu consigo te mostrar. Porque tem bastante deles. Ó. Esse aqui, ele vem com essa partinha. Toda bonita. E você coloca aqui. Olha que lindo. Olha que lindo. Muito lindo, né? Olha só. Vem com o coraçãozinho. Pra você que queira dar pra sua namorada ou pro seu namorado. Ou se você namorado, na verdade, que queira dar pra sua namorada é uma ótima opção. Eu tenho os brincos. Os mini brincos. Olha só. Olha. Eles também saem bastante. O pessoal. Ó. Essa pulseira de braço. Esse colar aqui. Também eu tenho. Olha. Mais um colar. Que lindo. Olha só. Ah. Lembrei. Ele coloca assim. Olha só. Que lindo. Que ele fica. Ele sai bastante também. Olha só que linda essa pedra que tem nele. Eu esqueci o nome que fala. Não é um olho de peixe. Dente de leão, eu acho. Não me lembro. Mas é perfeito, né? Olha esse daqui. Calma que veio o outro juntinho aqui com ele. Esse barulho de colar eu amo. Nossa. Ele é muito bom. Muito. Totalmente diferente, né? Olha só. Esse aqui. Esse outro colar que eu tenho. Que lindo. Olha. Ele também tem algumas pérolas. Que lindo é ele. Ele também é banhado a ouro. Olha que lindo. Pra você ir pra uma ocasião, um jantar. Perfeito, né? Bom. Agora eu vou te mostrar os anéis que nós temos aqui na loja, tá? São anéis maravilhosos. Olha esse. Que lindo. Olha esse. Que show. Olha esse daqui. Ele é bem bonito, né? Com essas pedrarias. E olha. Tem o esse também, que ele sai bastante. Tem o esse daqui que ele sai bastante também. Olha só. Que lindo. Eu tenho também. Este daqui. Que se encontra escrito love. Deixa eu mostrar pra você. Deixa eu pôr o love certo. Calma aí. Olha só que lindo esse. Escrito love. Ele é muito bonito, né? Nós temos esse anel que ele sai bastante. As meninas gostam de pedir. E os rapazes também gostam de pedir pras noivas, pras namoradas. Muito bonito, né? Deixa eu ver o que eu mostro. Deixa eu mostrar. Eu tenho esse anel também, que dá pra você pedir enoivado, ou até mesmo em namoro, a desejada ou desejado, seu pretendente, pretendente. Olha só. Lindo, né? Muito show. Tem o esse também, que ele tá escrito amor. Olha que lindo. Ele tá escrito amor. Ele também sai bastante aqui na nossa loja. Olha que lindo. Eu tenho esse também, que a pedra dele é mais pequenininha, olha só, do que essa daqui, a pedra dele. E também ele sai bastante aqui na nossa loja. Aqui o pessoal gosta de pedir bastante anel. Eu vou deixar os anéis ali, pra você depois decidir qual você vai escolher. São várias, né? Bastante videoterias nós temos aqui, que são lançamentos. E eu espero que você goste e que você compre. Tá ok? Tem mais alguns brincos aqui, que chegaram pra nós essa semana, que são lançamentos. Deixa eu te mostrar alguns. Olha esse aqui, com as pedras amarelas. Olha só. Lindo ele, né? E tem esse também, olha só que lindo. Aqui ele veio com essas duas pedrinhas. Ele é bem bonito. Ele tá saindo bastante, tá sendo bem pedido na nossa loja. Lindo, né? Deixa eu mostrar pra você os outros que tem. Esse daqui, ele é um modelo bem sutil. Que as meninas gostam bastante, olha só. Esse daqui, ele sai bastante. As meninas gostam dele, olha só que lindo. Ele é bem bonito, né? Olha só como ele é bonito. Esse aqui é a última peça que nós temos aqui. Olha esse aqui. Que lindo que nós temos também. Que lindo. Perfeito, né? Nós temos ele também, caso você se interesse, tá? Vou te mostrar os outros que nós temos. Olha esse aqui, bacana. Esse sai bastante, olha só. Com essas... Com essas... Como que eu posso dizer? Esse efeito, né? Ele fica um efeito maravilhoso e as meninas adoram nas peças. Olha que lindo. Fica um efeito. Esse daqui com essas franjinhas. E esse diamante aqui fica muito bonito, né? Ele é bem procurado aqui na nossa loja. Olha só. Que lindo. Eu vou deixar ele aqui também, caso você se interesse, tá bom? Eu tenho esse também com a pedraria verde. Olha só que lindo. Tenho esse com a pedraria verde. Que ele é bem elegante, olha só. Totalmente clássico. E uma coisa mais básica, sabe? Pra você que gosta de algo básico, não gosta daquilo, algo muito extravagante. Eu vou deixar essa peça também. Pra depois você ver se você vai escolher ela. E... Eu tenho muitas opções aqui. Tenho muitas, muitas, muitas mesmo. Olha esse aqui. São muitas opções. Se eu ficar aqui, eu vou ficar o dia inteiro pra mostrar pra você a noite inteira. Mas são fantásticos as nossas peças. Então, você gostou de alguma das peças? Gostou? Você gostou do relógio, né? Então, você gostou dos relógios? Qual deles? Ah, você gostou daquele todo chique, né? Esse... Ah, tá. Vou pôr aqui na sacola pra você. Desses aqui você não gostou? Ah, sim, entendi. E pulseiras? Você gostou de alguma? Ah, você gostou das de pérolas, né? Então, você gostou das pulseiras de pérola? Ah, tá. Essas daqui, né? Deixa eu mostrar pra você. Porque eu tenho dois tipos de pérola aqui na loja, né? Essas daqui foram as pérolas que você gostou, né? Muito linda mesmo. Você fez uma boa escolha. E nos nossos anéis, você gostou de algum? Tá. Você não gostou de nenhum, né? Tá bom, então. Eu vou embalar. Eu vou pôr nessa caixinha, porque ela é bem delicada. Pra você levar as suas joias. E nós temos esse brinde. Que ele vai pra você que fez a compra. É lindo, né? Olha só que legal. Você gostou? Tá bom. E também eu vou colocar nesse saquinho as suas bijuterias. que você comprou. Tá bom? Olha que fofo esse saquinho. Lindo, né? Bom, vamos lá, então. Então, você gostou desse daqui? Você vai querer levar também? Ai, que ótimo. E lindo. Tenho certeza que você vai arrasar com eles. Uhum. Muito boa a sua escolha. Aí, então, você passa pra mim lá no caixa e pode acertar, que os seus pedidos já vão ser encaminhados lá pro caixa. Tá? Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.